Falar do Guarani ou Bugri, chega na tela! Mesmo com a derrota para o Goiás, não tem como negar que a campanha do Guarani até agora na Série B é de alto nível. Isso pode se concretizar caso o Bugri vença o Botafogo amanhã no Brinco de Ouro. Se conseguir a vitória, a equipe de Daniel Paulista completa o primeiro turno com mais de 30 pontos pela segunda vez na era dos pontos corridos. Coisa que só aconteceu na campanha de 2009, quando o clube conseguiu acesso para a elite do Brasileirão. Mas por outro lado, tem uma coisa que vem deixando o treinador bastante preocupado. O Guarani é o time que mais levou cartão em toda a Série B. Até aqui foram 53 cartões amarelos e 3 vermelhos nas 18 rodadas disputadas, o que dá uma média de 3 cartões por partida. E esses números já interferiram na escalação de Daniel Paulista em 11 rodadas. Em cerca de 60% dos jogos do Guarani até aqui, o técnico teve pelo menos um jogador fora por suspensão. Quem lidera a lista no elenco é Tales. O zagueiro recebeu 7 amarelos e 1 vermelho no campeonato e vai ser desfalque mais uma vez amanhã contra o Botafogo. Para o lugar dele, o técnico deve optar por Carlão. Já para o lugar de índio, que também está suspenso, Daniel Paulista pode optar por Tony ou Pedro Acorce. E na coletiva após o jogo, o treinador falou sobre as possibilidades de substituições, mas sem citar nomes. A gente sabe que tem já dois desfalques certos, que é o Tales e o Índio, por suspensão. Vamos aguardar ainda o posicionamento do departamento médico. Temos aí uma distância maior entre um jogo e outro nessa fase da competição. Vamos procurar recuperar, pensar bem na melhor estratégia, nos melhores substitutos, com tranquilidade, para que a gente possa ter a melhor força possível. Por outro lado, três jogadores importantes voltam de suspensão e devem retornar à equipe titular. Bidu e Diogo Matheus nas laterais e Bruno Sávio no ataque. Bom, vamos falar do Guarani e o Bugri, tem jogo importante pela frente, pega o Botafogo, mas essa questão aí dos cartões é uma coisa que incomoda. Veja o caso do Tales. O Tales, 47, quase 48 do segundo tempo, partida contra o Goiás. Uma falta, não aconteceu nada, uma falta lá no meio-campo, ele reclamando, tomou o cartão. Continuou reclamando. Tomou o segundo cartão, consequentemente o vermelho. O jogador tem que entender de que não adianta se exasperar. Não adianta ele ficar irritado com o árbitro depois que ele tomou o cartão. Ele tomou o cartão e ele já está pendurado. Ele tem que sair da roda, tem que sair do bolo mesmo, que tenha uma confusão lá. E mesmo que ele tenha razão. Porque ele poderia ter sido expulso, tudo bem que a partida estava no finalzinho, mas aí, prejudicou o time do Guarani numa partida importante como essa contra o Botafogo. Então, tem que usar a inteligência, né? Tudo bem, calor do jogo, falar aqui no ar-condicionado é muito mais fácil. Lá, quando o bicho está pegando, é muito mais difícil. Mas é a profissão do cara. É um caminho que foi traçado no conjunto, no contexto, no elenco inteiro, para chegar a um determinado objetivo, que é o acesso. Então, todo detalhe numa trajetória como essa importa, né? É, Batista, tem que mexer no bolso. Não tem jeito. Para alguns casos, não é? Eu estou falando no geral. Para alguns casos, você pode morrer falando que o cara não coloca dentro da cabeça. Ele acha que ficar reclamando, pressionando o árbitro, ele vai modificar a decisão do mesmo. Não vai. Não vai. É difícil, é o calor da partida. Às vezes, você se sente prejudicado, revoltado, injustiçado, mas tem que ter cabeça no lugar. E o Guarani está sofrendo muito nesse campeonato com o cartão. Muito. Isso no último jogo, por exemplo, os jogadores que não jogaram, né? Os três, os dois laterais e o Sávio, fizeram uma diferença monstro no jogo. Se tem os três, eu estou afirmando, não perderia para o Goiás. E perdeu porque não tem opção. O Guarani não tem um elenco gigantesco para se dar ao luxo de perder três, quatro peças por partida. Por exemplo, falando do índio, hein? Não tem substituto para o índio. Ah, vai jogar no... Não tem. Não tem. Não tem substituto. Vai jogar o... Como é que chama o barbudo número oito? Tony. Tony. Não é possível, né? Quanto tempo faz que o Tony não joga, meu Deus do céu? Entrou um pedaço contra o Goiás? Pelo amor, nada contra o profissional, hein, gente? É que ele está há muito tempo sem jogar. Ah, olha o tamanho do prejuízo. E olha que a falta do índio foi uma falta de jogo. Imagine a história do Tales na zaga, Glega. É, eu concordo. Eu acho que... Tomar cartão, às vezes você dá uma... Tem que fazer uma falta, matar uma jogada, o time adversário vai fazer o gol, aí tudo bem. Aí é do jogo. Mas de reclamação, pô. De reclamação, ainda expulsão. Aí comprometo demais, eu concordo com todos vocês. Agora, para falar um pouco da escalação, eu não colocaria esse Tony, não, tá? Não colocaria o Tony, com todo o respeito, bom profissional, teve boas participações aí, principalmente jogando pela ferroviária. Mas aqui no Guarani, até agora, até o momento, ele já teve todas as oportunidades possíveis e não fez absolutamente nada. Então, se tem um menino lá, como traz aí a informação, o Pedro Acórce, coloca o Pedro Acórce. Coloca o menino para jogar. Coloca o Pedro Acórce, pô. É da base, é da casa. Tem que ter um pouco mais de visão sobre isso. Você vai colocar um cara que está fora de forma, um cara que está há muito tempo sem jogar, um cara que até agora jogou e não fez absolutamente nada, e o menino, que é seu, que é da casa, vai ficar deixando para trás? É a oportunidade de colocar para jogar, pô. Coloca para jogar, até para saber, até para ver se o moleque vai ou não vai. Ficar colocando em pedaço de jogo não dá. E outro detalhe, hein? Eu não começaria esse jogo com o Lucão do break. Não começaria. Tem que rodar. Coloca o Bruno Sábio para jogar por dentro ali e os dois homens abertos, é a melhor situação. A melhor coisa é se fazer. Já foi provado e mostrado que não tem condição, que não dá. Depois que o Guarani mudou o esquema, começou a ter tropeços aí e criar muito menos do que vinha criando. Então eu não entraria com o Lucão do break. Colocaria três homens de velocidade à frente, até mesmo para tentar surpreender o time bom do Botafogo, tendo uma sequência extraordinária. Tem outra polêmica aí, hein? E no gol? O que será ou qual será o goleiro escolhido? Hein, Gleger Zorzin? Ronaldo? Eu não acho que... Eu não sei se eu mudaria nesse momento. Porque, na minha opinião, os dois estão no mesmo nível. Então o Gabriel Mesquita está com ritmo de jogo, pelo menos. Falhou na última partida, é fato. Comprometeu o resultado, é fato. Mas eu não sei se eu mudaria nesse momento. Julio Nascimento, falando sobre a questão da Arena, você trouxe em manchete, dá mais detalhes para a gente aí, a Arena do Guarani. Pois é, Batistão, é importante explicar para o nosso telespectador que o projeto da Arena do Guarani está muito no começo, né? Inclusive o Marcelo Gale, que é o presidente do Conselho Deliberativo, explicou isso, que a reunião ontem foi uma reunião para apresentar aos sócios o projeto, se ele for escolhido para ser construído no terreno da Rodovia dos Bandeirantes, que é um terreno que pertence ao Guarani. Então as próximas reuniões vão servir para que os sócios votem se, de fato, esse terreno será utilizado para a construção da Arena. Segundo o Marcelo Gale, é uma arena que deve ter capacidade para 25 mil torcedores e é um projeto que está começando a sair do papel. Muita expectativa para essas próximas reuniões, Batistão. Deu a informação, o Gale, sobre quem é o autor do projeto? Não, Batista. Existe o parceiro do Guarani, né? Inclusive esse parceiro é quem tem coordenado o projeto. Inclusive agora os sócios vão conversar com o arquiteto contratado por esse parceiro, mas não há informações principalmente sobre investimento total, sobre quem estará coordenando esse projeto ainda não, justamente porque o primeiro passo é votar onde será a futura Arena do Guarani. O parceiro é a Magno? Isso, o Grupo MMG. Então, provavelmente o arquiteto é o mesmo que fez a Arena do Palmeiras. Pelo menos lá atrás o Roberto Graziano disse que estava encaminhando isso, né, para que o mesmo arquiteto que projetou a Arena do Palmeiras fizesse o projeto da Arena do Guarani.